A tecnologia e o 5G chegou ao Paraná nessa semana, mas qual que é a diferença desse sistema para o atual 4G? É, o 5G é um salto tecnológico quando se fala em conectividade e internet de alta velocidade. Com a nova tecnologia, muito mais dispositivos móveis poderão ser conectados simultaneamente em determinada região, como uma conexão mais rápida do que a atual, a rede 4G. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor dos cursos de tecnologia da Unopar, no Robledo Carazay, ele que é professor lá da universidade. Bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, técnicos espectadores, obrigado pelo convite e estamos à disposição aí. Obrigado. 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 O que é o 4G? O que é o 4G? A conectividade do... Vamos, então, um lançamento essa semana em Curitiba, aqui na capital, o lançamento do 5G, dando acesso para algumas pessoas, inclusive tem alguns celulares que pegam, outros não, algo que vai ser discutido durante esse período. E para você acompanhar, é só você participar da nossa live. O Wilson Mello, inclusive, já está participando junto com a gente. Oi, professor. Oi, agora sim. Opa, agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Professor, como é que vai funcionar o 5G aqui no Brasil? Para receber a tecnologia, vários sistemas que usam essa frequência vão precisar ser desativados? Porque o que a gente está ouvindo é o seguinte. Ah, já tem o 5G lá em Curitiba. Aqui em Londrina, nem o 3G às vezes pega. Explica para a gente como é que isso funciona, porque até eu já estou angustiada com isso. Na verdade, sim, o 5G, ele utiliza 4G. Uma faixa na próxima 5G, a outra em 3.5 GHz, e a outra em 5.5 GHz, né? Essa é a faixa de diferença que não vai ser mais utilizada, certo? E, em relação ao serviço, isso aí, na verdade, não vai acontecer com o serviço, porque... E, em 2002, logo, quando começaram a ser utilizados os sinais de telefonia na loja, eles já deixaram o reservado na loja, eles já deixaram o reservado na loja, eles já começaram a comprar uma caixa móvel, mesmo sem ter um serviço, né? Então, o que talvez não pode ser utilizado, por ter alguma interferência, vai ser aquelas parabólicas de 3.5 GHz, na verdade, são aquelas parabólicas que são muito maiores, né? É a lá, a mais... Que vai funcionando na faixa de receita de 1.5 GHz, que é onde vai ser implantado o 5G, né? Então, para alguém que tenha problema, é interessante que faça substituição para uma faixa de receita da banda K1, que entra com 10 GHz, né? Professor, para grandes downloads A gente sabe que vai sentir bastante diferença Para empresas também No dia a dia, no nosso celular mesmo Aquela relação comum que a gente utiliza Vai dar bastante diferença o 5G para o 4G? Na verdade, sim Você vai ter uma Achação muito maior Que a 4G As ligações Elas vão ficar mais estradas E com isso vai ter a melhorar Nessa parte Uma parte mais importante Que vai melhorar É a equação Que eu falo de densidade De utilização da erva Por exemplo É bem prático De visualizar esse problema Quando chegava lá Na época do lado do ano Em algumas localidades Você não faz a ligação Para ligar para o cliente Em outras localidades Essa tecnologia do 5G Ela consegue Com maior Comunidade de acesso Em uma mesma localidade Então na verdade Então na verdade Seria muito dependendo da Uma localidade Onde normalmente Você poderia ter que ir lá 10 mil igrejas Para ligar para o cliente Por exemplo Hoje vai Para o entorno De 1 mil igrejas Então provavelmente vai Vai evoluir Está certo Professor Obrigado pela sua participação A gente vai ter várias oportunidades Para debater o 5G Que está chegando Devagarzinho Deve ser bastante devagar Bem devagarzinho A gente vai ter outras oportunidades Para conversar mais Sobre o assunto Mas já esclarecemos Principalmente a utilização Com o professor Que é especialista Obrigado mais uma vez Pela sua participação Obrigado Obrigado Obrigado